Reeleito o presidente da França, Emmanuel Macron acena para a oposição e diz ser o presidente de todos. Ontem, ele garantiu mais cinco anos de mandato ao vencer nas urnas a candidata da extrema-direita, Marine Le Pen. Eu penso a quem votou para Marine Le Pen, eu sei, mas não fiquem decepcionados. Eu sou um candidato de todos e um presidente de todos e de todas. As projeções indicam que Emmanuel Macron venceu por 58% a 42%, uma vantagem menor do que aquela de 2017. Para o embaixador Sérgio Amaral, o resultado da eleição na França é uma vitória para a Europa. A França vira uma página no seu livro da política francesa. Essa fase é, possivelmente, um reencontro com as mais fortes tradições democráticas e um basta para esse nacionalismo extremado. Na avaliação do professor de Relações Internacionais das Faculdades Rio Branco, Pedro Costa Júnior, Emmanuel Macron terá dificuldades para garantir maioria no parlamento. Ele deve ter muita dificuldade para cumprir uma maioria no legislativo. O Macron é um liberal, um globalista, com uma agenda também ecológica. Então, vai ser muito difícil ele compor ou à direita ou à esquerda. Ele vai precisar usar toda a habilidade política que ele puder para poder fazer também essa composição interna. São desafios homéricos. Bom, e no geral, os analistas internacionais concordam com o fato de que essa vitória de Macron ajuda a Europa, especialmente no momento da guerra, da guerra na Ucrânia. Haverá uma continuidade nas tratativas. É bem verdade que as tratativas e negociações para o fim dessa guerra até aqui não têm surtido exatamente o efeito esperado. Já são mais de dois meses de conflito e até aqui esse conflito permanece. Os ataques russos em território ucraniano continuam. As negociações foram interrompidas, aquelas conversas que vinham acontecendo entre as delegações. As sanções foram todas mantidas ou estendidas para o governo russo. E, no entanto, o resultado esperado ainda não foi produzido. Só que uma quebra na continuidade do governo francês dificultaria ainda mais as relações dentro do bloco europeu, que dirá na negociação com a Rússia. Então, nesse sentido, os analistas internacionais concordam. Ajuda a Europa, ajuda também na negociação com o restante do bloco na tratativa desse conflito que continua. O Ministério da Defesa classifica como irresponsável e ofensa grave a declaração do ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso. Em evento na Alemanha, o ex-presidente do TSE afirmou que as forças armadas têm sido orientadas a atacar o sistema eleitoral brasileiro para desacreditá-lo. Um desfile de tanques na Praça dos Três Poderes é um episódio com intenção intimidatória. Ataques totalmente infundados e fraudulentos ao processo eleitoral. Desde 1996 não tem nenhum episódio de fraude no Brasil. Eleições totalmente limpas, seguras e auditáveis. E agora se vai pretender usar as forças armadas para atacar. gentilmente convidados para participar do processo estão sendo orientados para atacar o processo e tentar desacreditá-lo. Veja bem, o que diz de errado o ministro Luiz Roberto Barroso? Nada. Nada. Não há nenhuma ofensa, não há nenhuma palavra negativa a respeito das forças armadas. O que há é a declaração correta que reflete a realidade de que há quem queira instrumentalizar as forças armadas para desacreditar o processo eleitoral de 2022. Ora, isso não é verdade? E quando o ministro aponta o absurdo de a gente ver tanques circulando por Brasília para entregar um mero convite para um exercício militar ao presidente como algo preocupante, ora, não é? E ele segue aqui, você acabou de ouvir, elogiando as forças armadas. Desde 1996 não há um episódio de fraude no Brasil. Eleições totalmente limpas e seguras auditáveis e agora vai se pretender usar as forças para atacar o processo e tentar desacreditá-lo. É exatamente isso que está fazendo o presidente da república. É exatamente isso que tem feito Bolsonaro. Uma coisa é você apontar que há quem queira instrumentalizar as forças armadas nesse sentido e outra coisa é apontar a participação real de exército marinha aeronáutica dos generais. De uma forma geral, coisa que Luiz Roberto Barroso não fez. Mesmo assim, o ministro da Defesa, general Paulo Sérgio Nogueira, disse repudiar qualquer ilação ou insinuação sem provas. Barroso não fez isso. E que a fala do ministro afeta a ética, a harmonia e o respeito entre as instituições. Não afeta. O ex-presidente do TSE condenou ainda o que considera tentativas de politização dos militares. Esse é um risco real para a democracia e aqui gostaria de dizer por um dever de justiça que, e eu que fui um crítico severo do regime militar, um militante contra a ditadura militar, nesses 33 anos de democracia, se teve uma instituição de onde não veio notícia ruim e que teve um comportamento exemplar, foram as forças armadas. Você gosta de trabalhar com fatos e de fazer justiça. Percebeu? Só elogios na atuação das forças armadas, da redemocratização até agora. E não é que ele critica o comportamento dos generais a partir da eleição de Bolsonaro. Não, ele segue elogiando o comportamento das forças armadas brasileiras. Mas, onde exatamente está a ofensa grave e irresponsável que o nosso ministro da Defesa enxergou nessa fala de Barroso? Em lugar nenhum. Ainda em nota, o Ministério da Defesa afirmou que as forças armadas foram convidadas pelo TSE para apresentar propostas com o objetivo de aprimorar a segurança e transparência do sistema eleitoral. Parece que é uma resposta para uma outra fala, né? Não essa mesma fala do ministro Barroso. Aliás, tem mais um trechinho aqui que faltou a gente ouvir. Todos nós assistimos repetidos movimentos para jogar as forças armadas no varejo da política. Isso seria uma tragédia para a democracia e seria uma tragédia para as forças armadas, que levaram três décadas para se recuperarem do desprestígio do regime militar e se tornarem instituições valorizadas e prestigiadas pela sociedade brasileira. Ou seja, fica claro que as críticas foram direcionadas ao governo federal. São críticas ao presidente da república e ao governo federal. Ou seja, a tentativa de politização das forças armadas pelo governo federal. A utilização das forças armadas pelo presidente da república. E não uma crítica direta às forças armadas. Como você disse, ele elogiou em vários pontos aqui, em vários momentos desse discurso, a história, inclusive, das forças armadas nessa recuperação de imagem junto à sociedade, inclusive. E não é exatamente o que faz o presidente? Convocando as forças armadas o tempo todo para movimentos golpistas, chamando o exército de meu exército. Não é mais o exército do que de Caxias. É o meu exército. Sendo o meu, dele, Bolsonaro. Agora há pouco, o tio Rei, lembrou o caso de um país muito conhecido aqui de nós brasileiros, em que o exército ocupa o varejo da política. O que disse Barroso? A ocupação do varejo da política pelas forças armadas seria uma tragédia. Seria. Ou a Venezuela não é uma tragédia como resultado de país? Como projeto de país? Mas, lá, embora o presidente, o tio Rei lembrou isso também, seja um civil, madura um civil, ele colocou tantos militares em tantos cargos importantes que o que a gente vê no nosso vizinho, na prática, é uma ditadura militar. Em que ponto isso não seria uma tragédia? Quem discorda disso? Não tem como dizer. Quem discorda? Isso, exatamente. Quem discorda das falas de Barroso? O nosso ministro da Defesa, e obviamente está falando aqui em nome do Palácio do Planalto, em nome do presidente Jair Bolsonaro, está querendo encontrar pelo em ovo. Está querendo fingir para os incautos, talvez jogando o jogo ali da comunicação ou da descomunicação, que há algo muito grave no Brasil acontecendo agora, um ataque contra as forças armadas, um nós contra eles, porque quando a gente se intoca no nós, necessariamente há um eles que não respeitam os militares, pá, 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 dependendo isso de uma fala em que só há elogios aos militares e críticas justíssimas ao governo federal, ponto. Qualquer outra interpretação dessa fala é uma tentativa de jogar aqui a famosa guerra cultural, que os bolsonaristas jogam muito bem. Isso aí, desinformação, gostei. Agora, só uma, para usar um termo do ministro Luiz Roberto Barroso, uma pitada de psicopatia, lembra uma vez que ele lançou essa contra o Gilmar Mendes? Mas é que nessa nota, o general ministro da Defesa diz o seguinte, diz repudiar qualquer ilação ou insinuação sem provas. Quer dizer, é o que a gente vê acontecer muitas vezes contra o sistema eleitoral. Bom, seguindo aqui nos temas das eleições, PT, PV e PCdoB protocolam um registro no Tribunal Superior Eleitoral para formar uma federação partidária nas eleições de outubro. Trata-se do primeiro pedido formalizado junto ao TSE. Chamada de Brasil da Esperança, a federação, se aprovada, vai atuar como um partido único por pelo menos quatro anos e apoiar a candidatura do ex-presidente Lula. Na chamada terceira via, mais um impasse. Sem acordo, o jantar que reuniria hoje João Dória do PSDB, Simone Tebet do MDB e Luciano Bivar do União Brasil foi adiado. Esse encontro aí definiria os critérios para a escolha do pré-candidato ao Palácio do Planalto e também um calendário a ser seguido pelo grupo. Pelo acerto lá atrás inicial, o nome da terceira via seria anunciado oficialmente no dia 18 de maio. Mas aí agora, sabe como é? Sem uma definição de calendário, sem esse jantar, sem um novo acerto, essa data ainda não está confirmada. No fim de semana, Ciro Gomes, do PDT, questionou o silêncio de Lula sobre a graça concedida por Jair Bolsonaro ao deputado Daniel Silveira e criticou as políticas econômicas do atual governo e dos anos anteriores com a concentração de dinheiro nas mãos do sistema financeiro. Dos dez bancos mais rentáveis do mundo, quatro são brasileiros. Isso é o que o senhor Guido Mantega e o senhor Lula produziram. Isso não é o Bolsonaro. O Bolsonaro está agravando, volto a dizer, o Lula concentrou na mão de cinco bancos 85% de todas as transações financeiras do país. Francamente, meu irmão, sabe, se for para vender a alma, sabe, entregar, vender o Brasil para banqueirada, quatro bancos entre os dez mais rentáveis do mundo, o Banco Central do Bolsonaro vai permanecer. Então escolham eles aí. Jair Bolsonaro não participou de eventos oficiais e na internet destacou trechos de uma agenda cumprida em Goiás, onde condenou a descriminalização do aborto. Nós somos contra o aborto. Nós somos contra a ideologia de gênero. Nós defendemos a família. Nós defendemos a propriedade privada. Nós queremos arma de fogo para o cidadão de bem. Essa musiquinha não é nossa, tá? É no vídeo que já estava, no vídeo que foi divulgado pelo presidente. Essa daqui é a nossa musiquinha, ó. Até para trazer o lembrete de que o primeiro debate na TV aberta entre os candidatos ao Palácio do Planalto já está marcado, hein? Está marcado, tem data. A direção aqui da Band, né, Sheila, já está com todos os preparativos aí engatilhados. 14 de agosto, na tela da Band. Agora, a gente já tem, ainda não tem, né, a lista de quem aceitou participar, de quem vem. Isso está tudo sendo negociado, por enquanto, né? É, a gente vai precisar também aguardar a oficialização de todas as candidaturas, né? Então, tem o período ainda para a oficialização das candidaturas. Mas é claro que as conversas com os partidos, essa já tem caminhado bastante. Já temos algumas confirmações, no caso dos debates dos governos estaduais, né? Que vai ser uma semaninha antes, dia 7 de agosto. Então, esse debate já dá largada aí para os encontros, confrontos entre os candidatos nessa cobertura eleitoral. São maratonas eleitorais, dois domingos seguidos, domingos inteiros de cobertura, novidade desse ano, né? Debate no domingo e mais cedo, para mais gente poder acompanhar a partir das 8 horas da noite. O STF ainda vai analisar a graça concedida por Jair Bolsonaro ao deputado Daniel Silveira. Natália Pazzi tem os detalhes. Ministros do Supremo Tribunal Federal decidiram não comentar o caso do deputado federal Daniel Silveira em relação ao indulto do presidente Jair Bolsonaro. A avaliação interna da corte é que a resposta dos ministros deverá ser nos autos do processo de Silveira ou nos das ações que foram apresentadas ao Supremo como a ação de descumprimento de preceito fundamental impetrada pela rede de sustentabilidade. Nesta segunda-feira, a Comissão Federal da Ordem dos Advogados do Brasil formalizará no STF um pedido para revogação da multa aplicada ao advogado do deputado federal Daniel Silveira. De acordo com a entidade, a multa foi aplicada por conta dos recursos que o advogado apresentou em favor do cliente e é necessário assegurar que os advogados possam apresentar os recursos que entenderem adequados. Vamos falar de carnaval agora, serão conhecidas... Carnaval 2022 Na Band News FM Serão conhecidas amanhã Agora tá tudo bagunçado, né? Hoje é segunda-feira de cinzas Geralmente na quarta-feira de cinzas é que a gente conhece a campeã do carnaval carioca Não é toda segunda-feira, segunda-feira de cinzas? Segunda-feira, segunda-feira de cinzas Uma redundância, né? Exato E em tese, a gente já conheceria a campeã de São Paulo na quarta-feira Só que agora tá tudo meio zoneado, né? Então amanhã as escolas de samba campeãs do carnaval de São Paulo e do Rio de Janeiro serão conhecidas do Rio de Janeiro As informações chegam com o Gabriela Morgado Os foliões do Rio vão descobrir amanhã qual é a escola de samba vencedora do carnaval carioca A apuração dos desfiles acontece na Praça da Apoteose, na Marquês de Sapucaí No sábado, é realizado o desfile das campeãs que traz as melhores agremiações de volta à avenida No fim de semana, 12 escolas passaram pela Marquês de Sapucaí pela primeira vez em dois anos Entre os desfiles que mais animaram a torcida estão da Grande Rio, da Viradouro, da Mangueira e da Vila Isabel Bom, em São Paulo a apuração das notas está marcada para amanhã às 4 horas da tarde Entre os destaques do fim de semana estão Dragões da Real, Mancha Verde Quem foi que escreveu esse texto, hein? Acadêmicos do Tucuruvi, Rosas de Ouro, Mocidade Alegre e Águia de Ouro Será que ele tá torcendo? Será que conhece alguém assim que desfilou pela Dragões da Real? Ah, o Dragões foi a primeira a aparecer, né? Ah, não sei É, eu não tô brincando Estamos dando uma forcinha pro nosso Ivan Brandão, pra quem não sabe É isso, tem um colega nosso aqui da Band News FM, aliás, que não está aqui hoje de manhã Porque ele trabalhou, né, ao longo de todo o feriado Da cobertura do Carnaval aqui na nossa programação Fez a transmissão ali ao longo das noites, madrugadas E também desfilou pela Dragões da Real, Ivan Brandão Bom, pra quem participou dos desfiles, a sensação, né, depois desse desfile Foi de alívio e também de muita alegria Quando a gente pisa aqui no chão e começa a tocar o samba enredo do ano da escola Vem aquela emoção forte, né, profunda Uma sensação assim que não dá nem pra explicar É muito bom, é maravilhoso, amei Bem no início da pandemia, quando tudo parou eu tava internada E hoje a Tatuapé me deu essa alegria de vir pra Avenida e cantar o samba e perder a voz Que delícia, né, perder a voz desse jeito Aí sim, desfile das campeãs tá marcado pra madrugada De sexta-feira, de sexta pra sábado, né, então a madrugada é de sábado no Sambódromo do Anhembi Fui pra Poços de Caldas no fim de semana Fui pra Minas Gerais Ah, esse é o presente? Não, não é de lá o presente Então não é doce de leite Não, não é doce de leite nem queijo Mas é coisa muito boa Ah, tá É... E voltando pra casa, no hotel no caso, né, no sábado Eu liguei o rádio e tava uma emissora da região transmitindo o Carnaval de São Paulo Vou falar o nome da emissora porque não tem porquê, né Não? Mas... É... Não, é uma emissora local É... E a transmissão deles, Sheila, era igualzinha a qualquer transmissão de 15 anos atrás Com três caras fazendo ali todas as piadas de duplo sentido que eles conseguiam Elogiando a bunda de todas as mulheres que passavam na frente Pedindo pra elas darem uma voltinha Ô, minha filha, você tá uma loucura, hein Dá uma voltinha pra gente ver É rádio, mas mesmo assim a gente imagina, né, pessoal Eu ouvindo aquilo, algo que me parecia tão normal Sabe, alguns anos atrás me soou como uma babaquice tão grande Falei, que caras idiotas, cara A gente evolui, né, ainda bem Tá coisa tonta essa, né De ficar fazendo piada de duplo sentido Ah, da mangueira entrando Ah, aqui não entra nada, né Qua, 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 qua É... A gente vai... Quando tem terremoto no Peru, eu ainda faço Ah, não, mas aí também, né Aí já é pedi demais, né Aí já não tem como evitar Mas essas aí... Não, você tem razão, que é isso, gente É quando você vai lá e diminui a uma mulher, né Reduz ela a um par de nádegas É um negócio, hoje em dia, que a gente ouve e fica tão feio Que a gente, nessas horas que a gente percebe Que a gente evolui como sociedade A gente fica aos pouquinhos, né Como sociedade, como pessoa mesmo Que ela me soou muito mal E que bom que a nossa transmissão Aliás, nunca teve nada disso, né Não Quando a gente transmitia, né A gente fazia muita piada Mas nunca desse tipo Até porque todas as nossas transmissões Primeiro que não é nossa cara, né Segundo que sempre houve mulheres Nas nossas transmissões, junto Então qualquer engraçadinho que tentasse fazer isso Ia tomar uma tapa na orelha, né Então não ia funcionar de todo modo Mas nem a cara dos nossos jornalistas Da nossa equipe que tá lá pra brincar junto, né Pra informar, mas pra brincar junto Pra curtir o momento Porque é isso, afinal de contas, o carnaval E dessa vez, já que a gente tá falando assim De transmissões que não mudam A nossa mudou e mudou demais nesse ano Mudou pra melhor Porque pela primeira vez a gente teve uma cobertura conjunta De Rio e São Paulo, né Foi inédito Então a gente teve de fazer uma transmissão Laical o tempo todo, né Com equipe na Sapucaí Equipe no Envi Aquelas, né Que pega carona nesse negócio das piadas ruins Ah, desculpa É E foi muito legal, sabe Consegui acompanhar o giro da reportagem O descritivo da escola que desfilava no Rio Daí na sequência o descritivo da escola desfilando em São Paulo Foi muito bacana Porque demandou atenção, organização e tal Mas foi muito legal Porque deu pra ter uma ideia mais clara Assim do que acontecia nos dois lugares E foi um desafio tremendo, né Fazer os desafios simultaneamente A gente também teve cobertura dos bloquinhos de rua, né Nesse fim de semana, nesse feriado Porque quem disse que não ia ter? Teve Teve, teve sim Bloquinho no fim de semana No Rio de Janeiro, por exemplo, né Marco Sadoc A cidade do Rio de Janeiro amanhece com folhões ainda desfilando Em blocos no centro da cidade Centenas de pessoas acompanham o cortejo no Museu da Manhã O final de semana foi de dezenas de blocos pelas ruas do Rio Mesmo sem o apoio da prefeitura No domingo, milhares de pessoas acompanharam Boitolo Com uma multidão que seguiu por várias ruas da cidade por mais de 10 horas O sábado também foi de vários desfiles Principalmente no centro e na região portuária Sem o apoio da prefeitura e do estado Os cortejos foram marcados pela insegurança e desorganização Vários furtos e roubos, principalmente de celular Eram registrados a todo momento Além da grande quantidade de mijões Ai, não consigo também Não tenho maturidade pra ouvir mijões Eu não tava esperando Todo ano a gente ouve mijões E a gente não consegue acostumar, né Não tem sinônimo possível, né Quem urina na rua Urinadores 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 É mijões mesmo É demais, né Em São Paulo, de acordo com a Companhia de Engenharia de Tráfego Pelo menos 17 blocos saíram às ruas Mesmo sem autorização oficial A maioria desfilou na Zona Oeste e no centro E não houve grandes transtornos Depois de dois anos em casa Cumprindo todas as regras É hora da retomada É hora da gente viver esse povo festivo que é o brasileiro Curtir, estar na rua, aproveitar Eu acho que é o momento E é isso que é o carnaval É essa liberdade pra poder estar na rua Da melhor forma Apesar de ter ficado abaixo de outros carnavais O movimento ajudou quem buscava uma graninha extra Hoje tá sendo muito bom, graças a Deus Espero que a gente consiga Todos os ambulantes devem ter e se organizar pro próximo, né Lá na minha área teve A gente tá trabalhando bastante Eu ia saber, mas eu já era assim Então, eu acho que eu já era também Mas piorou muito, muito Bom Eu convidei meu marido nesse fim de semana Pra ir a um show Tô lembrando do nosso diálogo E foi o seguinte Vamos ao show tal É Maneskin, né? Vai ter show em outubro Ele, é sentado? Não, óbvio que não Tem onde sentar? Tem mesinha e comes e bebes? Decretada a belícia Não, total E aí também ontem eu tava passando na minha área Tinha muita gente andando, né? Eu fui levar o Bronx pra passear A noite na rua E tinha muita gente caminhando pra chegar até o estádio O Allianz teve aquele show Amigos, né Sertanejo e tal Ah, verdade, verdade E lotou 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 A gente pode falar já já sobre isso aqui no noticiário pra São Paulo Bom, voltando aos destaques do dia O Brasil enfrenta um desabastecimento de medicamentos e também insumos médicos Hospitais públicos e privados sofrem com a falta até de produtos básicos Pro atendimento de pacientes A gente tem mais informações chegando com a Milena Teixeira Remédios como a dipirona, a moxicilina pediátrica E até o soro fisiológico Começam a ser substituídos em hospitais públicos e privados do Brasil A ausência dos medicamentos está associada à guerra na Ucrânia A manifestação de servidores da Receita Federal E a uma crescente busca por antibióticos O presidente do Sindicato dos Hospitais de São Paulo Francisco Balestrin Diz ainda que os atrasos são gerados pelo lockdown que a China aplicou por causa do coronavírus Você tem uma dinâmica nesses países que acaba sendo comprometida Como, por exemplo, na própria China Todos nós temos ouvido falar que lá existe um controle super rígido do Covid E que eles não hesitam em promover lockdowns E aí é um dos muitos efeitos Em Xangai, o lockdown adotado pelo governo chinês por causa da Covid-19 Criou um gigantesco congestionamento de containers O terminal é um dos mais movimentados do mundo, se não ou mais E as medidas prejudicam a entrada e saída de caminhões com mercadorias Inclusive insumos e remédios, o que é muito grave Para Roberto Dumas, professor do INSPER, mestre em economia Ainda há, infelizmente, o que preocupa muito mais por vir A cadeia econômica passa a ser impactada depois de seis a sete semanas Quando o navio sai Então o navio não está saindo Então se você pensar, começou agora em abril Você tem mais umas seis a sete semanas para sentir o auge do impacto 30% das exportações agora em abril já ficaram prejudicadas O Brasil, o mundo, etc Nós precisamos de semicondutores Nós precisamos de tablets Nós precisamos de telefone Então nós vamos ter mais uma puxada da inflação O lockdown em Xangai começou no início do mês de abril E no fim de semana, dezenas de novos casos foram registrados na cidade Com aumento das restrições, cercas chegaram a ser erguidas Em frente às casas e prédios onde moram Infectados pela Covid-19 Os Estados Unidos prometem mais de 300 milhões de dólares Em ajuda militar à Ucrânia Artur Queiroz A nova ajuda militar, agora de mais de 300 milhões de dólares É acertada durante o encontro entre Volodymyr Zelensky E os secretários de Estado e Defesa dos Estados Unidos Antony Blinken e Lloyd Austin Respectivamente, em Kiev Foi o primeiro encontro do presidente ucraniano Com representantes da Casa Branca Desde o início da invasão russa Em 24 de fevereiro Em uma publicação, o presidente ucraniano disse que A amizade e a colaboração com os Estados Unidos Estão mais fortes do que nunca Nas celebrações à Páscoa Ortodoxa, neste domingo Zelensky falou, em uma mensagem gravada em vídeo Sobre corações cheios de raiva da Rússia E sobre ter forças para derrotar O que chamou de forças do mal Nesta semana, a Ucrânia vai voltar a tentar estabelecer Rotas humanitárias para fora da cidade portuária de Mariupol Ocupada pelo exército da Rússia Bom, ainda na página internacional Está conosco a nossa querida Sônia Blota Direto de Paris Para falar sobre a reeleição de Emmanuel Macron Já confirmada, Sônia Todos os votos já foram contados Bom dia para você Bom dia Megali Bom dia Sheila Bom dia Carlinha Bom dia ouvintes da Band News FM Já Emmanuel Macron Reeleito presidente da República Francesa Ele que passou um aperto aí Tanto no primeiro quanto no segundo turno Mesmo na liderança das pesquisas o tempo todo Foi ameaçado constantemente por Marine Le Pen E depois também pelo candidato de extrema esquerda Jean-Luc Mélenchon Mas aí mergulhou em uma campanha corpo a corpo Nas duas últimas semanas As duas semanas que tinha para fazer a campanha do segundo turno Prometeu que vai fazer uma França forte Dentro de uma Europa forte Mas olhando para os problemas mais urgentes dos franceses Que é o bolso Megali A inflação aqui está alta O preço dos alimentos é alto E a perda do poder de compra Foi exatamente o mote que Marine Le Pen se agarrou Para disparar aí nas pesquisas E ameaçar Emmanuel Macron Mas a partir do momento que o presidente Agora reeleito Foi para as ruas e conversou com a população Ele começou a se distanciar nas pesquisas Ele se elege com aproximadamente 58% dos votos Mas não vai ser tão fácil assim Primeiro Megali Que a diferença dele de Le Pen Nessa vez Ao contrário de 2017 É metade do que foi antes Antes ele se elegeu com 66% contra 33% Então está 58% a 42% Segundo ponto A Europa vive um contexto de guerra Que vai ser muito difícil Não afetar cada um dos países por aqui Especialmente economicamente E a França tem um protagonismo Que assume agora Como se fosse a cadeira A ponta da cabeceira Entre os países do bloco Já que o Olaf Scholz da Alemanha Tem uma posição mais recolhida E depois Existem as eleições legislativas Que vão acontecer em junho Ou seja O que os analistas aqui comentam É que será o terceiro turno de Macron Ele que precisa do apoio do parlamento Para governar Senão o seu governo Não vai ser nada fácil Megali E Marine Le Pen Já falou que É oposição desde já Teve uma votação muito expressiva Jean-Luc Mélenchon também Inclusive esses votos de Mélenchon Foram aí absorvidos Um pouco para Macron Mais para Le Pen E as abstenções ficaram Aliás a abstenção Foi altíssima Nessa eleição Compareceram às urnas Pouco mais de 70% Dos 49 milhões de eleitores franceses E isso para a França É um número muito baixo Macron vai ter trabalho Essa foi a parte Que eu ainda não consegui entender Sônia Que é justamente A transferência desses votos Do Mélenchon Para Marine Le Pen O que é que há em comum Entre esses eleitores Da extrema esquerda E os eleitores Da extrema direita E a candidata Na verdade Da extrema direita É isso Carla É absolutamente incoerente Mas se a gente Vai um pouquinho longe Na ciência política A gente fala do tal Do efeito ferradura Os dois extremos Acabam se encontrando Na ponta E eles veem Que eles têm mais Convergências Do que divergências E qual que é o principal Ponto de convergência Nesse caso? A União Europeia Eles querem uma França Mais centrada Na França E menos Europa Menos uma França Falando mais com o bloco Marine Le Pen Fala muito Dessa posição Anti-União Europeia Mélenchon também Então Os seus apoiadores Têm Essa França Dentro do bloco Como uma coisa negativa Que é uma França Que precisa olhar mais Para os problemas Trabalhistas No caso da extrema esquerda E no caso da extrema direita É uma França Que precisa olhar mais Para a sociedade francesa Como um todo Então O que eles têm de comum Exatamente esse ponto De convergência É a atenção Que Macron dá Nas palavras deles Nos pensamentos Tanto de Mélenchon Quanto de Le Pen É uma atitude Muito exagerada Na França Com o bloco A Marine Le Pen Chegou inclusive Carlinha A falar do Frexit Depois é um assunto Que ela esqueceu Porque estava pegando muito bem Assim como o Reino Unido Saiu do bloco Ela gostaria de propor Um referendo Para a França Sair do bloco Mas esse discurso Ela esqueceu por hora Assim como o discurso Anti-Islam Que ela sempre fez E focou mesmo Na economia E foi por isso Que foi para o segundo turno Com uma boa votação Soninha Preciso liberá-la Um beijo para você Obrigado pela participação Aqui na Band News Beijo para vocês Meus queridos A gente volta a qualquer momento Agora veja só A família Le Pen Apareceu pela primeira vez Numa eleição presidencial Na figura de Jean-Marie Le Pen O pai da Marine Em 1972 Teve algo em torno De 1% dos votos Foi ganhando voto Eleição após eleição Até pela primeira vez Conseguir passar para o segundo turno Contra o então presidente Jacques Chirac Naquela época Le Pen foi massacrado No segundo turno O Chirac teve mais de 80% Dos votos Depois Quem passou a representar A família Hoje os dois Marine e Jean-Marie São rompidos Mas quem passou a representar A família Nas eleições Foi Marine E desde então A família E portanto A extrema direita Francesa Tem ganhado cada vez Mais espaço Nas eleições Cada vez mais votos Mas a França Na última hora Sempre opta Por não dar o passo final E dar a vitória Aquele que estiver Concorrendo Contra Marine Ou contra Jean-Marie No caso Nas últimas duas eleições Emmanuel Macron Aconteceu mais uma vez Mas veja Que em 50 anos A família se consolidou Como uma força política Hoje já tendo Mais de 30% Dos votos No segundo turno É uma França Diferente Mas que ainda se recusa A dar o passo final Em direção ao extremismo Agora quando a gente Vê os debates Dá uma certa saudade De a gente Acompanhar Discussões Mais Polidas Discussões Mais dentro Da normalidade Parar de ouvir Barbaridade E ataques Muito agressivos Dos dois lados Dá saudade De a gente ter A política Discutida de uma forma Um pouco mais Racional Aqui no Brasil E olha que os debates Desse ano Nem começaram ainda Então Pois é Milton Neves Bora Futebol Com Milton Neves Oferecimento Se crede Conheça a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil Se crede Gente que coopera Cresce Casa do construtor Aluguel de equipamentos Ligue 0800 200 02 17 E safra Empréstimo com garantia do saque aniversário FGTS É na safra financeira Fala Milton Bom dia Oi Oi Milton Muito obrigado por tudo E como é que vai Carlarigato Olha meus resultados Os resultados foram implacáveis no final de semana Eu acertei tudo Vamos lá Bem Bragantino e São Paulo empataram 1 a 1 Estava mais na cara do que nariz O Atlético Paranaense ganhou do Flamengo por 1 a 0 O Flamengo só tem fama Entendeu? Não tá jogando é nada E Palmeiras e Corinthians no final de semana Hein? Técnico do Corinthians é muito burro o português Ritor lá Porque o negócio é o seguinte Ele deixou o melhor jogador do Corinthians no banco O William E botou ele 15 do segundo tempo Quando a vaca já tinha risco o brejo O Corinthians tem que mandar esse português embora Porque o português bom mesmo é o do Palmeiras E aquele que dirigiu uns tempos lá o time do Flamengo Entendeu? Porque essa portuguesada aí tá muito mal Tivemos também O Fluminense em casa Deu uma zebra hein O Internacional ganhou lá no Rio por um tempo a 0 E o Atlético Mineiro Outro milagre Porque o Atlético Mineiro O melhor time do Brasil e da América do Sul Ganhava de 2 a 0 do Curitiba E acabou o jogo terminando 2 a 2 Uma super zebra E o Santos que é o líder do campeonato brasileiro Quem diria hein Santos 3, América Mineiro 0 E o Juventude jogando em casa Perdeu do Cuiabá Parabéns do Cuiabá lá do Mato Grosso Porque lá na Serra Gaúcha Lá em Caxias do Sul Foi muito difícil até mesmo empatar Não é que o Cuiabá venceu por um a zero E tivemos também o Atlético Goianiense em casa Empatando com o Botafogo em um a um Entendeu? É isso aí E nesta segunda-feira temos Havaí e Goiás E o jogo será zero a zero Grande abraço pra vocês Grande semana E ufa Acabaram os feriados Quinze dias de feriados Uma pouca vergonha Um grande abraço e até amanhã